Salve rapaziada, de boa pra quem não conhece nada da FUTS Tô aqui na Maçã Maromba, acabei de entrar Bora produzir uns vídeos pra vocês aí Como vai? O que foi? É osso então? Oi, oi, oi Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde Renan Oi, prazer Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Oi, boa tarde, tudo bem? Vai aqui Pra procurar o Regis Então, por isso que eu falei pra gente subir direto pra quadra Porque a gente tá com as bolsas, entendeu? Ou quer deixar aqui no cantinho Aqui, quando Opa, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, cara Boa, cara Bora Tudo bem? Vai descer A mulher não tá aqui ó A mulher não tá aqui ó A mulher não tá, mas tem mais academia, né? Tem mais? Opa, então me apresenta a casa, Fó. Opa, tudo bem? Boa tarde. Rapaziada, chegamos aqui na academia. Beber uma água aqui. O que foi, ô? Se você vir pra cá, você pese a você sentar aqui. Se eu fazer um projeto aqui. Projetinho. Bora pra quadra. Calma aí. Você vai entrevistar o pessoal? É. Vamos ali, você vai entrevistar o pessoal. Entrevistar a menina que tá no sofá. Que a gente documentou. Eu não, a Malu. É a Malu? Ela viu como você não presta a foto. Malu. É a Malu. Pessoalzão treinando ali. Opa, a hora. Pessoalzão tá treinando ali. Tá bom, o que que tá acontecendo? Tô treinando ali. Aí, vamos tomar um precoce, ó. Que isso, ó. É. Rapaziada, é isso daqui a pouco eu continuo, tá? Tamo na mansão. Bora pros conteúdos lá em cima. Se empolgou. Bolsonaro, é que o Guiné se empolgou aqui no lag. Não, que o outro lado tava aguentando ali. Deixa isso. Mas é lag. Não pode, não. Você criou a academia. É a regra, cara. Oi. Opa, da hora tá dizendo, suave? Suave, filho. Cara, vem nada aí. Vejo o pute. Aí, cara. Vou falar com o Toguro Pra você fazer o projetinho ali O Toguro é seu amigo, né? Você quer... Vai, vai, abre, sai ouve, não? Quer ficar maroma ou não? Você quer ficar maroma ou não, sai fora? Ah, então, ok Vai, você fica maroma, você tá vindo pra pôr Vai ficar maroma ou não sei, seu jeito Aqui tá, ó Você vai falar, cumprimentar o cara, né? Cumprimentar ele Tá bem? Tá hora, eu tô bem, graças a Deus É isso, o projetinho ali eu falo pro cara ali Não, depois eu dou um salve no Anamalia Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo ficar com o Fute Bora Cadê? Hoje parece o Renato que tá ligado ali Porque, caralho, eu tô no começo Rapaziada Bora, bora, bora Vamo pro Fute agora, olha lá, pra quadra lá Rapaziada, hoje daqui eu vou... Então aqui é vocês que não vão ficar maroma, então? Oxe, lógico Mas como que foi que vocês entraram no projeto, ó? Tem... Saindo da escola É, nós vamos levar o nosso parceiro no encontro Aí, do nada, tipo, ele voltou o grupo, tipo, atrás de nós Nós nem empate, aí ele já chegou como? Vai, vai, ela salta Aí vai vir pra trás assim, oxe Vai estranhar, ó, pá Aí ele já falou, é, Renato É... Quer fazer um projeto aí com nós? Não, quer fazer uma... Um cardio É, um cardio Aí a gente ficou perguntando, oxe, mas não, onde que você vai? Não, é o cardio Aí ele falou, oxe, igual? Aí vocês correram com ele? Aí vocês correram com ele? Porra Só que também nós mais correram do que ele É, ele só andou Ele só andou Ele só andou e gravando Esse que foi a real mesmo Aí nós chamamos nós pra cá Aí eles chamamos nós pra cá Aí ele falou, quer fazer um projeto... Aí vai... Trinta dias? Como que é? Trinta dias Aí todos... Mas aí vocês moram aqui perto dele? É, eles moram aqui pertinho Eu moro aqui na Trif Ixi, sim, eu falo cheio, por não ficar com medo Ixi, aí... Não tem como... Não tem muita coisa pra lá, mas não tem Tem que entrar no Chico Aí o Monstrão que vai cuidar de vocês Você que vai cuidar dos meninos aí? Ah, isso é Tá achando que você é moleza? Achei que você é professor desde a mãe Tá enganado Ó Ó Ó Ele também tá querendo entrar no Chico É? Tem que perder a água Olha, rapaz Só rapaz Pode pensar muito longe Aí é todo dia que você tem que tá aqui É, tá? É, tá? Todos os dias não fizeram de noite Hoje vai ser mais Hoje vai ser mais Mas aí a ideia é ficar aqui, ó É, melhor que é É, melhor que é É, melhor ficar assim, né? É, melhor que é É, melhor que é Eu consegui, eu consegui Eu consegui Então os meninos desenrolaram hoje? Desenrolaram Fizeram 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 a tarefa de casa Começaram quando hoje? Começaram hoje Primeiro dia hoje Aí, ó É isso Pra cima É nóis, hein? É nóis, hein? É nóis Valeu, valeu, valeu Boa sorte Obrigado Puta Ó, o Jurame encontrou o clone dele Igualzinho os dois Mano de quem? Vocês dois aí, ó Você criança Todo preto igual, né velho? Tá, né? Tá, né? Tudo bem? Tá, tudo bem Ah, tá, tá. A gente foi lá uma vez. As vezes eu vou lá. Fui lá uma vez lá já. Eu fui lá fazer um treino lá com os caras uma vez. Acho que é o machinho também. Tô lá pra ele, tá no lado. Mas tá bom, vai ter o jogo de volta. Tá certo, irmão. Falei, ele joga lá, vié. Tá focado? Tá focado treinando? Só vou lá só pra depender a camisa. Pai, é só aquele cara que vai me dar a caneta e a bola vai passar. Você vai lá. Eu tava lá com o Marinho, você joga lá. A bola passa, hein? Eu jogo longe. É nóis, que que é, valeu. Vai lá, vai lá. O cara vai subir lá pra quadra. Eu tô cortando na quadra. E aí você tem que cuidar do celular, já deu, mano. Aí depois fala que me entregou. Cadê as bolsas? Cadê as bolsas? Olha a tropa, papai. Para. Olha a tropa. É mentira mesmo. Ô, Soneca, o que aquele conteúdo lá você vai produzir? Não, é tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. Rapaziada, a gente vai trocar de casa agora. Valeu, hein? Você não lembra, né? Não, acho que não. Estou trancado aqui da sua vez. Ah, foi? É porque me disse. Não, eu tô querendo o seu rumo. O seu rumo que nem lembra, né? Tô tranquilo.